Como fazer um escapamento com barulho de motor para a bike ou bicicleta, né? De água sanitária ou de um galão de desinfetante, desses detergentes, esse galão de 5 litros, você vai tirar uma tira aqui para poder fazer, tá? Então a gente vai usar só esses filtros aí, acompanha, tá pessoal? Acompanha o vídeo aí! Olá amigos do YouTube! Este é o canal Conserta Sereno, descomplicando toda a tecnologia e eletrônica. Se inscreva neste canal, ative o sininho de notificações, curta, compartilhe e se você puder, seja membro deste canal, que traremos informações em primeira mão para você. Pessoal, hoje a gente vai fazer como fazer um escapamento com barulho de motor para a bike ou a bicicleta, né? A criançada gosta muito de fazer, colocar aquela coisa fazendo barulho no aro, quando passa nos raiamentos da bicicleta, fazendo barulho de motor, né? A gente vai fazer hoje um escapamento com barulho de motor, tá? Para a bicicleta caseira. Bora lá? A gente vai usar aqui, para fazer isso aqui, pessoal, a gente vai usar duas braçadeiras, né? Ou aqueles enforca gato que o pessoal fala, né? Duas braçadeirinhas dessas aqui, a gente vai usar uma faca ou um estilete, vamos usar um alicate, uma tesoura e vamos usar como escap uma garrafinha de água mineral, tá? Pode ser uma garrafinha de refrigerante pequena, aqui é azul de 300 ml, pequeno. E para fazer a parte ou a outra parte, você pode usar ou cortar assim de comprido uma parte verde desse de que boa, né? Normal, de água sanitária, ou de um galão de desinfetante, desses detergentes, desses galões de 5 litros, você vai tirar uma tira aqui para poder fazer, tá? Então a gente vai usar só esses litros aí, acompanha, tá, pessoal? Acompanha o vídeo aí. Aí, pessoal, vamos acelerar o vídeo, tá? Eu vou fazer agora, vou começar a cortar tudo certinho, e vocês vão acompanhar aí no vídeo, vai ficar bem rápido aí, tá? Beleza? Então vamos lá, pessoal, vamos tirar aqui primeiro. Eu vou tirar primeiro esse branco aqui, depois eu vou tirar uma tira desse aqui para mostrar para vocês. Olha como é que vai ficar, ó. Vai cortar aqui, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Ó, corta mais ou menos uma, ó. Beleza? Mais ou menos essa tira aqui, ó, tá? Aí tirando uma tira dessa aqui, beleza? E daqui também a gente vai cortar aqui também, cortar aqui assim, ó, beleza? Já volta aí. Aqui, pessoal, você pode tirar tanto isso aqui, ó, como aqui, ó. Pode, você pode usar um esse aqui ou esse aqui, tá? Normal. Pode usar. Como você pode usar esse aqui, ó. Vou cortar aqui agora para você ver, ó. Vamos fazer com esse aqui para você ver como é que vai ficar diferente. Aí, ó. Isso aqui vai ficar. É agora a gente vai pegar e vai fazer agora, pessoal, um corte. Fazer um corte aqui e outro aqui, tá? Para poder passar isso aqui, ó. Tá? Fazer um corte aqui e outro aqui para poder passar, beleza? Colocar para lá e vamos fazer aqui. Aí, pessoal, ó. Está prontinho aqui agora. Agora a gente vai pegar e vai furar o cortinho aqui, ó. Ó. Virar do outro lado, ó. Também. Aí agora a gente podemos, agora, pessoal, podemos agora enfiar. Aqui, ó. 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 Está vendo, ó? Beleza? Aí agora a gente vai furar um buraco aqui e outro aqui, tá? Fica no vídeo aí. Aqui, ó. Vai furar um buraquinho aqui, ó. Colocar um pouquinho mais para cá. Furar um buraquinho aqui, ó. E outro aqui, ó. Beleza? Ó. Aí você pode ou furar aqui, ou furar aqui. Furar aqui, tá? E eu vou usar um ferrinho de solda, tá? Que mais fácil. Esse aqui é um aparelho que eu dei para furar, prástico, né? Mas senão você pode pegar aí com preguinho, né? Ou com ferrinho quente, né? Ou com a planta da faca. Você vai pegar e fazer o risquinho aqui, ó. Vai furar aqui, beleza? Agora eu vou pegar e vou furar aqui agora. Então aí, pessoal, ó. Pode furar aqui assim, né? Assim ou assim. Ou igual eu vou furar aqui, ó. Outro furo aqui. Lembrando que isso aqui, pessoal, se for criança que for fazer, pede para uma pessoa mais velha para fazer, ok? Aí, ó. Beleza? Ó. Agora, pessoal, agora a gente vai cortar agora aqui, ó. Tá? Vamos cortar aqui agora, beleza? Agora a gente vai cortar aqui, pessoal, ó. Agora a gente vai pegar e vai cortar com a tesoura. Beleza? Beleza, ó. Isso aqui a gente não vai usar. Deixa para lá. Então isso aqui vai ser o nosso escape, tá? Nosso escape que vai na bicicleta lá. Agora a gente vai pegar, pessoal, e vamos introduzir agora a peça aqui para a gente barrar aí. Vamos lá? Agora, ó. Coloca aqui, hein? Ó. Pega ela do lado de lá, ó. Ó. Coloca ela até sair lá de cá, ó. Aí já saiu, ó. Beleza? Agora a gente vai pegar aqui, pessoal, aquela dobradinha, aquela abraçadeira, ó. E vamos passar aqui, ó. Passa aqui, ó. E aqui, ó. Tá? Ó. E aqui a gente vai... Não precisa apertar muito não, tá? Só um pouquinho, ó. Ó. Beleza? E aí nós vamos cortar aqui, ó. Ó. Beleza? Ó. E aqui vai passar no raio, ó. Beleza? E essa outra abraçadeira aqui, pessoal. Essa abraçadeira aqui é para a gente amarrar lá na bicicleta lá, ó. Tá? Vou pegar uma bicicleta e colocar aqui agora para a gente fazer, tá, pessoal? Beleza? Tá? E agora eu vou fazer, eu vou pegar isso aqui, ó. E vou fazer uma também, tá? E já volto aí. Ó. Aqui. Aqui é a outra. Agora eu vou cortar aqui. Beleza? Peguei uma outra, ó. Que eu fiz também, ó. Ó. Vamos achar aqui onde é que foi que a gente fez a outra aqui agora. E vamos passar aqui também agora. Uma outra, ó. Ó. Mesma coisa, ó. Ó. Ó aqui, pessoal, ó. Mesma coisa, tá vendo, ó? Ó. Ó. E agora vamos cortar aqui, ó. Beleza? Então temos aqui, ó. Agora vamos colocar na bicicleta, lá. Colocar só um desse aqui na bicicleta aí. Vamos pegar a bicicleta e colocar aqui agora, tá? Pera aí. Então tá aqui a bicicleta, pessoal. É, ó. Você tem que colocar essa parte aqui, ó. Que fica aqui, ó. No raio, tá vendo aqui, ó. Ó. Fica mais ou menos aqui, ó. Que pega aqui, que pega aqui o meio do raio aqui, tá vendo, ó. Sobra um pouquinho, ó. Tá? Ó. E aí você vai procurar. Não pode. Você tem que colocar aqui o pedal aqui pra não bater, ó. Tá? Ó, tá vendo? Traz o pedal aqui. Traz um pouquinho pra trás, ó. Tá vendo, ó. Um pouquinho pra trás, ó. E aí você vai amarrar aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Vai amarrar aqui, ó. Beleza? Ó. Beleza? Aí você vai pegar aquele outro. Aquele outro abraçadeiro, ó. Você vai colocar aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui agora. Depois a gente coloca ela na medida certa. No tamanho certo. Onde ela vai precisar ser colocada de vez, ó. Colocou ela aqui assim, ó. Beleza? Ó. Ó. Traz aqui o pedal aqui, ó. Deixa um espaço no pedal, tá vendo? Pra não bater. Ó. E aí vocês vão colocar, amarrar ela aqui, ó. 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 Um pouquinho mais pra cá. Ó. Pode amarrar ela aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo, ó? Ó. Agora ela tá lá, ó. E vai fazer o barulho, tá bom, pessoal? E aí, ó. Aí é só apertar mais, ó. Apertou bem aqui. Já tá seguro, tá? Se você soltar essa tampinha, faz um barulho. É. Eu gosto do barulho mais... Se você quiser o barulho abafado, eu gosto mais abafado. Aí eu fecho aqui, ó. Eu pego e coloco a tampinha aqui. Colocando, deixando a tampinha aqui, sai um barulho mais abafado. Não faz aquele barulho muito alto. Se eu soltar, aí o barulho aumenta um pouquinho mais, tá? Mas eu gosto assim, vou dar um exemplo. Se você soltar aqui, ele sai um barulho mais aberto. Porém, não sai tão alto. Ele é abafado, ele abafa mais o barulho, mas sai mais alto. Dá pra escutar mais longe. Então, agora, ó. Apertei aqui, ó. Não tem problema. Ele só balança aqui, mas não sai bem. Tudo é leve aqui. Aí, agora, eu só corto aqui, ó. Você pode... Lembrando, pessoal, que você pode usar aqui também um arame ou uma barbante. Só que se for um arame, coloca pra lá assim, ó. Dobre um jeito e corta as pontas pra não machucar o pezinho dos nossos filhos, né? Da criança, né? E agora, ó. Vocês podem ver que agora, aqui, ó. Ó. Olha lá, onde é que tá aqui agora, ó. Vocês podem ver, ó. Tá vendo? Vai pegar aqui nessa patinha aqui, ó. Então, toda hora que eu pedalar, ó. Viu? Ó. Eu vou esperar. Tá? Então, aqui, pessoal. Tá prontinho aqui agora. Não fica pesado, tá? Não fica atrapalhando. Não fica pesado pra criança pedalar. Fica bem levinho. Ficou prontinho aí, tá, pessoal? Agora, só vou esperar o meu filho chegar do colégio aí pra gente testar. E depois eu mostro um vídeo aí, dando uma volta com ele, fazendo barulhinho. Tá bom, pessoal? Mas é isso aí. Então, pessoal. Fiz esse aqui. Esse aqui eu vou colocar numa outra bicicleta. Colocar na bicicleta. Esse aqui é da minha bicicleta do meu menino, do meu filho, né? E esse aqui é na bicicleta. Vou colocar na bicicleta da minha filha. Tá? Vou colocar também na bicicleta feminina, tá? Pera aí que eu já vou tirar essa bicicleta aí. Já volto com a outra aqui. Aqui. Então, vamos colocar. Como eu disse, tem que ser sempre pegar, ó. E verificar aqui, ó. Vendo? Eu vou colocar aqui pra não pegar no pedal, na hora que eu pedalar, ó. E vou pegar e vou amarrar aqui, ó. Tá vendo? Passar aqui, ó. Abraçadeira aqui. Ó. Dá uma pré-apertada. Vou esperar aqui, ó. Fazer a medida certa aqui pra poder... Aí. O pedal não vai pegar. Beleza? Ó. Agora eu vou terminar de apertar. Beleza. Ó. Bem prontinho, ó. Não atrapalha. E agora eu vou cortar aqui o excesso. Fica muito legal. Faça aí. Faça aí pros teus filhos. Teus filhos, teus sobrinhos, teus netos. Muito legal, tá? Olha como é que ficou aqui, ó. Vou levantar um pouquinho o pneu aqui. Frear aqui. Beleza? Então, viu, pessoal? Ó. Então eu vou esperar eles chegarem do colégio. E vou... Vou colocar eles pra andar aí pra gravar um vídeo neles andando. Vamos ver se a minha caçulinha quer. A minha caçulinha ainda não tirou as rodinhas, né? Ela não aprendeu a andar sem as rodinhas. Aí talvez ela tenha um pouquinho de medo. Mas ele vai querer dar uma volta, assim. Se os dois for, vai ser melhor ainda, tá? Então tá aqui, ó. Aí. Aí. Valeu, pessoal. Deixa um like aí pra gente. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos, tá, pessoal? Tem uma tecla aí. Quando vocês falam, dá um joinha aí. Que tem que hypar, né? Vocês fazem um hype lá pra gente. Pra alavancar o vídeo da gente no canal. Se inscreva no canal. Compartilha com os amigos. Outras pessoas fazerem essas ideias legais. E também, pessoal. Seja membro do canal, tá? Tem muita vantagem de ser membro do canal. Tá bom, pessoal? Vamos fazer mais um teste? Opa. Lá. Aí. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Aí, pessoal. Deixa um like pra gente. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos, tá bom, pessoal? E compartilha com os seus amigos aí. Que é pai aí. Ou que é tio. Que quer fazer aí pro seu sobrinho. Pro seu filho. Pro seu neto. Tá bom? Beleza, pessoal? Aí, pessoal. Tá aí os dois escapamentos feitos aí, ó. Tá nas duas bicicletas. Uma masculina e uma feminina. Tá? Feito aí bem legalzinho aí. Esperando chegar do colégio pra eles dão uma volta. Então tá aí feito aí o escape. Os dois escapamentos aí. Com barulho de motor para bicicleta ou bike. Tá bom, pessoal? Bem caseiro. Bem fácil de fazer. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.